Fala seus seguidores de assuntos sobrenaturais, estamos voltando aí, tem novidades para o canal, lá para junho, julho vai ter novidades para o canal, até lá eu vou dando dicas de leitura de filme para vocês poderem assistir o canal, não ficar parado, nosso Instagram, TikTok e o canal do YouTube. Bom, a dica que eu vou dar hoje, eu já falei dela no canal, mas vou repetir aqui, porque como já tem tempo, talvez alguém se interesse. É a dica de leitura, é a dica de um livro chamado Um Roqueiro no Além. Certo? Deixa eu ver se eu fiz essa. Sei lá, sou retardado. Um Roqueiro no Além, livro que foi psicografado pelo médium Nelson Moraes, pelo espírito Zílio. Quem é esse espírito Zílio? A última reencarnação dele foi, de quem? Nada menos, nada mais do que o roqueiro Raul Seixas, que para mim foi um dos melhores roqueiros da história do Brasil. É um puta roqueiro e tudo, né? Bebia muito e ele meio que morreu de uma forma que se dizem no mundo espiritual, né? Suicídio inconsciente. Bom, e por isso ele pagou, ficou em período preso ao próprio corpo, né? No cemitério, viu o velório dele, viu o funeral, viu o enterro, viu tudo. Começou a conversar com outros espíritos ali presos ao corpo, até que o cordão de prata foi se soltando, né? E aí começa toda a história dele, até o momento que ele vai psicografar. O próprio Raul vai ao encontro do médium e conta toda a história dele, como é que foi no mundo espiritual, logo depois que ele morreu. Tudo que aconteceu com ele, ele conta as situações que ele passou no umbral, até ele chegar num plano em que ele já pudesse vir se comunicar com algum médium aqui da Terra e contar essa história. Por que ele fez isso? Para alertar várias pessoas de muitas coisas que ele estava errado, e ajudar várias pessoas em relação a vários problemas aí no mundo terreno, que ele ignorava quando era encarnado, e aí ele aprendeu e tentou nos avisar, tentou nos avisar a partir desse livro aqui, chamado O Roqueiro, numa lei escrito por Nelson Moraes, né? Esse médium, segundo algumas pessoas, pessoas sérias falam que ele é um médium bem sério, então, porque tem muito mentiroso aí. Esse diz que é um médium mesmo sério e tudo, que pode confiar, então, tem grande chance, realmente, de ter sido psicografado por Zílio, o nosso eterno Raul Roque Seixas. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.